Baladinha Rural Usa Grabo Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente Hoje Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair Arrastei esses feno pra um lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor, lotado de cerveja Só moda, remix, fumaça e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau Ai, ai, ai O pau torando e eu torando o pau Isso é os agrobôs Hoje O ponte da cidade é aqui exatamente Hoje Se acredita Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair Arrastei esses feno pra um lado Luzes na porteira e grave na 4x4 Isopor, lotado de cerveja Só moda, remix, fumaça e poeira Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo no curral O som bem alto e eu já tô no grau O pau torando e eu torando o pau